Olá Nação Azul, beia espera do jogo, um jogo importante, decisivo. As pessoas já estão colocando a gente fora da possibilidade de acesso, mas nós temos matematicamente possibilidade de alcançar o nosso objetivo. Claro que é mais difícil do que as outras equipes. As outras equipes estão na nossa frente e nós estamos em atraso. O percentual que nós temos feito, se juntasse toda a competição, nós estaremos muito lá entre as quatro equipes. Mas nós temos algumas coisas para trás que não vão ter que acelerar, aumentar o percentual. Então eu conto com você ainda mais nesse jogo. Você que é o centroavante da equipe, torcedor cruzeirense, porque nós estamos com alguns desfalques e isso faz uma diferença dentro do jogo. Claro que eu confio nos jogadores que vão entrar, mas o centroavante da equipe é vocês, são vocês. E vou precisar de vocês muito nesse jogo, porque é um jogo importante para nós, contra o adversário que se fecha muito, que vem de duas vitórias e nós precisamos de ganhar o jogo. Então eu queria falar para vocês da abertura, né? Do torcedor voltar ao estádio. Voltamos aqui para a Independência, um estádio apertado. Vai ser muito importante vocês caminharem durante 90 minutos junto com a equipe. E a outra coisa é que tem muitas coisas acontecendo, né? Se fala muita coisa dentro do futebol e eu procuro acompanhar, mas eu tinha que falar alguma coisa para vocês. É óbvio que quando eu vim para cá, eu falei que pagar os salários, como foi pago e continuar pagando até o final da temporada, os salários em dia. Não está em dia, não está em dia, como todo mundo sabe que não está em dia. Mas nós estamos, já conversei com os jogadores e vocês podem ter certeza absoluta que eu tenho um grupo de jogadores que em momento algum estão afrouxando por causa do salário. Estão dentro do trabalho. Conversei com os jogadores, já conversei com a diretoria, estamos indo em busca de uma solução. Eles sabem que eu estou insatisfeito, porque insatisfeito no sentido de que pagamento é feito para se pagar. O empregador paga o empregado. Então isso é uma coisa que é obrigação de ser feita, tá? Mas eu não vou abandonar o Cruzeiro por causa disso. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Ah, porque eles não estão cumprindo, não pagaram o salário, então eu vou embora e vou deixar o Cruzeiro agora assim do nada. Não, não vou fazer isso. Mas vou continuar cobrando aquilo que tem que cobrar. que é que os dirigentes, junto com o parceiro nosso que tem se mostrado muito parceiro em todos os momentos, que é chamado para colaborar, ele colabora com a gente bastante, para que encontre essa solução, para que nós possamos aí colocar tudo em ordem como tem que ser numa empresa e no futebol. E só para deixar vocês tranquilos, porque começa a surgir, o Luxemburgo vai embora porque ele combinou que o salário é atrasado e que não sei o que. Não, uma coisa é eu combinar e vou continuar cobrando, porque é uma coisa que está acontecendo. Mas eu abandonar o Cruzeiro dentro de uma competição importante, não vou fazer isso nunca. Vou ficar até o final, cumprindo com meus compromissos e cobrando aquilo que tem que ser cobrado, que é pagamento em dia para os funcionários, para os atletas e comissão técnica, como tem que ser. normal, não existe nada de anormal. E que fique bem claro que os jogadores têm se doado bastante, tanto é que os resultados estão acontecendo. Eu quero um pouco mais, precisamos de um pouco mais, aumentar esse percentual, ganhar mais jogos. Então é um jogo difícil contra o CSA, mas é um jogo que nós temos condições de poder fazer um resultado. E vamos em busca desse resultado e nada do que está acontecendo está atrapalhando o nosso trabalho. Um grande abraço para vocês, conto com vocês amanhã no jogo, sendo centroavante da equipe.